Quatro congressistas democratas norte-americanos desafiaram o poderoso lobby das armas de fogo, pedindo o endorcimento da legislação sobre venda de armamento e munições na sequência da matança no Colorado. O ator Christian Bale, estrela do último filme da saga Batman, durante a estreia do qual ocorreu o tiroteio, visitou vários sobreviventes em Aurora, localidade perto de Denver, que foi palco da tragédia. Questionada em Los Angeles sobre a reação da indústria cinematográfica norte-americana, a produtora independente Wang Yuan diz que Hollywood não tem um guia de conduta. Todas as obras são baseadas na disciplina do mercado. A produção de Hollywood poderá ser ajustada por um curto espaço de tempo, mas a largo prazo, Hollywood continuará a procurar o máximo em termos de benefícios comerciais. A menos de quatro meses das eleições, os eleitos norte-americanos mostram-se também pouco dispostos a tocar num assunto delicado. A apresentadora de televisão, Martha Stewart, diz que há dois homens a concorrer para a presidência, nenhum dos quais fez qualquer referência ao controlo de armas. É algo absolutamente necessário, num mundo onde a maldade é acessível, impor alguns limites. Se a legislação tem poucas hipóteses de se ver alterada, as salas de cinema também não parecem afetadas com a tragédia. O último Batman faturou perto de 161 milhões de dólares no último fim de semana.